Vivo no calor e nos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço Nesta vida sem você Quando vem o canto da cigarra A soltar-te se amarra Meu destino é sofrer Viver o dia e a noite Usar e os beijos teus Sinceramente não vai dar para suportar É como se me depende de faltar-se próprio lá Eu sei que o fiúve Em mim fala mais alto Mas meu peizinho Quer agora o seu perdão Pode-se saber que meu peito Não aguenta a solidão Meu amor, por caridade Não me deixe de saudade Não me passa a parecer O ruim que você põe embora Se tem a minha viola Sinta a falta de você Bora! Vivo no calor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço Nesta vida sem você Quando vem o canto da cigarra A soltar-te se amarra Meu destino é sofrer Viver o dia e a noite Usar e os beijos teus Sinceramente não vai dar para suportar É como se de repente faltasse próprio lá Sei que o fiúve Em mim fala mais alto Mas meu peizinho Quer agora o seu perdão Você sabe que meu pai Não aguenta a solidão Pelo amor, por caridade Não me deixe de saudade Não me faça parecer Por que você foi embora Se tem a minha viola Sinta a falta de você Vivo no calor dos teus abraços Pelo amor, o que é que eu faço Nesta vida sem você Quando vem o canto da cigarra Na saudade de se amar Meu destino é sofrer Viver o dia e a noite Sem os beijos teus Sinceramente não vai dar para suportar É como se de repente faltasse próprio lá Sei que o fiúve em mim Em mim fala mais alto Mas meu peizinho Quer agora o seu perdão Você sabe que meu peito Não aguenta a solidão Meu amor, por caridade Não me deixe de saudade Não me faça parecer Porque você foi embora Sinta a minha viola Sinta a falta de você Meu amor, por caridade Meu amor, por caridade Meu amor, por caridade Não me deixe de saudade Não me faça parecer Porque você foi embora Sinta a minha viola Sinta a falta de você Sinta a falta de você Sinta a falta de você